Nós fazemos um trabalho muito pontual, porque na realidade, quando se chega em uma propriedade e se chega no seu vizinho, uma realidade é diferente da outra, apesar da terra ser muito parecida. Mas são diferentes manejos, diferentes funcionários, são diferentes tipos de suplementação, diferentes tipos de perfis de clientes. E para cada um deve ser traçado uma suplementação diferente. Então cabe a nós técnicos, o caminho do sucesso é você entender o teu cliente e fazer com que a realidade dele adeque a nossa empresa. E isso se deve muito aos nossos diretores de fazer esse portfólio enorme de produto que temos. Quando você consegue andar na propriedade de cada cliente, detectar os problemas e entrar na propriedade por ter adentro, somando. Você trabalhar em uma empresa igual a Real H, onde os diretores valorizam muito a base familiar. Como diz o nosso diretor comercial, na qual eu me espelho muito e é como se fosse um segundo pai, para mim, doutor Marcelo Real. Nós temos que ter os três C da vida, que é a constância com coerência para se ter uma consequência. Então é trabalho, foco, determinação, comprometimento, fidelidade, honestidade, coragem, inovação e uma série de outros atributos. Tudo isso somado chama-se Real H.